E aí, gente? No História da Música de hoje eu vou falar de mais uma música inspirada em uma obra literária. E não é qualquer obra literária, é uma das maiores obras da literatura mundial. O nome do livro é 1984 e o nome da música é 1984, do David Bowie. A música 1984 foi lançada em 1974 e a letra é inspirada em uma parte bem específica do livro, que é a parte do interrogatório da personagem principal. Eu vou explicar melhor na hora que eu estiver falando do livro, tá? O David Bowie também queria fazer um musical para a TV sobre o livro, sobre o livro 1984. Então ele lançou esse single e depois ele queria criar um musical para a TV. E o curioso é que ele disse que queria esse musical para a TV e não para o cinema, porque ele achou que a TV tinha muito mais força do que o cinema. A história do livro 1984 é tão impactante, tão poderosa, que ela deu origem a filme, a novas versões desse livro, a um programa de televisão, que eu vou explicar aqui por que tem esse nome. E eu fiquei sabendo que tem um estúdio aí que está querendo uma nova adaptação desse filme, que se chama 2084. Então é uma nova versão, só que adaptada aos nossos tempos. Imagina o que vai vir por aí, né? 1984 foi escrito por George Orwell, um escritor britânico que nasceu na Índia Britânica, mas se mudou para a Inglaterra com um ano de idade. Ele lançou esse livro em 1949, ou seja, no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, que o mundo estava bem polarizado, né? E então ele pensou em como seria o futuro se o autoritarismo dominasse. Então ele pensou em 35 anos depois daquele momento, em 1984, como seria o mundo nessa situação. Quero dizer aqui que essa história é uma distopia. O que é distopia? É o contrário de utopia. A utopia é a idealização de um futuro onde tudo deu certo, tudo funciona, tudo é perfeito. E a distopia é justamente o contrário. É esse futuro onde tudo deu ruim. O livro conta a história do Winston Smith, que é um homem super comum. Tem um emprego no governo, ele trabalha no Ministério da Verdade, que depois eu vou explicar o que é. E ele tem uma vida super comum, super regrada, tudo de acordo com o que o governo manda. Só que ele conhece uma mulher e ele se apaixona. Ela é uma rebelde, ela é contra o governo e isso vai trazer muitos problemas para ele. O que era essa vida toda certinha? Ele vivia de acordo com o que o governo definia. Ele não fazia nada que o governo não permitisse. Essa sociedade vivia sob um regime totalitário. E o governante era o grande irmão, o grande irmão, o Big Brother, por isso que o programa tem esse nome. Eles viviam numa sociedade que eles eram vigiados o tempo inteiro. Em espaços públicos e privados também. Na rua eram muitas câmeras, todo mundo sabia o que eles faziam e o que eles falavam. E dentro de casa também. Eles tinham uma tela, uma TV, onde eles só podiam assistir o que era permitido pelo governo. Só que ao mesmo tempo que eles assistiam, eles também eram assistidos. Então, se eles estivessem falando alguma coisa que o governo não gostasse, lendo um livro que não fosse permitido pelo governo, eles iam entrar em uma situação meio complicada. Inclusive, os filhos também eram instruídos a observar os pais. Então, se tivesse rolando alguma conversa ali, meio suspeita, eles podiam denunciar os pais. E a música do David Bowie fala justamente do momento que o Winston, que é o personagem principal, é suspeito de alguma coisa. Eu não vou dar spoilers aqui, porque eu quero que vocês leiam. E ele acaba sendo interrogado. E aí, a música se inspirou nesse momento. Eu quero falar de algumas coisas que fazem parte dessa realidade contada aí no livro. Uma delas é o tal do Ministério da Verdade, que a função desse ministério era justamente alterar a história. Então, qualquer notícia que fosse prejudicial ao governo, que fosse contra as ideias do governo, eles alteravam na história. Então, uma notícia que não fosse muito boa para o governo, eles alteravam. E nunca mais as pessoas iam saber o que, de fato, tinha acontecido. Uma outra coisa é que, politicamente, o mundo era dividido completamente diferente da forma que ele é hoje. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela, uma imagem que eu encontrei na internet, para explicar melhor. Mas ele tem três divisões e as áreas que ainda estão sendo disputadas. Então, você tem aí, em cor de rosa, a Oceania. Você tem a Eurásia, em laranja. A Lestásia, em verde. E as outras áreas são as áreas disputadas. A história contada na Inglaterra, que tem um outro nome no livro. E a Inglaterra faz parte dessa área cordeirosa aí, chamada Oceania. Uma outra coisa é a novilingua. A novilingua é um idioma que esse governo super autoritário criou para tentar manipular as pessoas. Para não só manipular, mas para controlar mais as pessoas. Diferente de um idioma, porque o idioma sempre se expande, a novilingua faz o oposto. Ela reduz, ela simplifica os termos para fazer com que eles sejam, assim, mais amigáveis. Amigáveis não necessariamente para as pessoas, mas para os objetivos do governo. Além das obras que levam o nome do livro, existem muitas outras obras que foram inspiradas nesse livro. Muitas mesmo. Eu vou falar de três aqui, mas são várias. Uma delas é o filme V de Vingança, que era uma história em quadrinho, que depois foi filmada. O outro é o Show de Truman, que é aquele filme que o cara é observado o tempo inteiro. E o terceiro é o Jogos Vorazes, que também explora bastante os temas ali de 1984. E aí existe um termo muito usado por aí, que em inglês é o Orwellian, em português é o Orwelliano, que é uma referência justamente ao sobrenome dele, George Orwell, Orwellian, que significa autoritário, né? Quando você quer falar que alguma coisa é muito autoritária, você fala que ele é orwelliano. E na verdade, o George Orwell, ele era contra qualquer tipo de governo autoritário, tanto de direita quanto de esquerda. Então, esse livro, ele foi um alerta, justamente para não deixar com que isso aconteça. Eu acho que esse é o momento ideal para a gente ler e reler esse livro. Se você não quiser ler, se você quiser escutar, tem o audiolivro por aí. Mas eu acho essencial, esse é um momento que a gente realmente precisa ler em 1984. Então, esse foi o História da Música de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.